Fala galera, beleza? Bom dia, hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo, finalmente, mais um vídeo do Street e não vai ser trazendo aqui o Subaru, o Subaru só tá aparecendo pra dar o ar da graça dele, só tá aparecendo aí, mas o que aconteceu é que eu juntei finalmente um dinheirinho legal, eu falei pra vocês que eu tava juntando dinheiro e eu consegui. Eu finalmente consegui juntar um dinheiro legal, tô ali com quase 40 mil, comprei um slot na garagem, o carro tá valendo 46 mil e finalmente eu vou comprar o carro, é o melhor carro do jogo? Não porque é o melhor vocês estão vendo aí, quer dizer, medição que é o melhor. Mas, eu vou comprar uminho, que vem sendo impedido muito tempo, muito, muito, muito tempo, e eu e um certo amigo temos trauma desse carro. É, então eu vou aqui no showroom, espero que não apareça nenhuma propaganda. Apareceu uma propaganda, mas foi suave. Qual carro que eu irei comprar? Eu irei comprar o carro, o melhor carro do jogo, o mais caro? Não. Pois o mais caro eu já tenho na garagem. Quer dizer, eu acho, né? Não sei. Pelo menos o Cabrera, quando eu vendi, tava valendo 51 mil, né? Não sei. Mas, enfim. Muitas pessoas falaram pra mim, traz esse carro, esse carro é bom, você vai gostar, isso, aquilo, IPI Parará. E eu, tá bom, vou trazer, é legal, tá anotado, pá. Ah, eu comecei esse jogo com o Celica. Fui feliz com o Celica, fui triste com o Golf, com o Golf não, com o Golf também. Fui muito triste com o Civic, com a Eclipse, eu gostei. Recomendo vocês começarem esse jogo com a Eclipse e com o Celica. Mas, um carro que vive me pedindo, é ele. Que vocês, com certeza, estão vendo ali, ó. Um menino aqui, ó. Mini Cooper. Ah, viu, é que você vai comprar um carro de início, um Mini Cooper? Por quê? Calma, jovem. Fica na guarda. E um amigo, é... Escrito é amigo Lucas Nejosa, nós temos trauma desse carro. Por que a gente entrou uma vez no online pra jogar, e tinha um gringo jogando com esse carro, e o gringo tava absurdo, cara. E a gente não buscava. O Lucas tava de M3, que é o pior carro do jogo, e eu tava com um carro superior a M3. Não lembro qual era. Tipo, o meu carro era mais forte que o... Que o dos gringos e o do Lucas. Lucas, se você tá vendo esse vídeo, confirma aí. E nós dois estávamos com os carros muito forte. Muito, muito forte. E os caras conseguiu... Mano, a gente tem que entrar uma desse carro até hoje. E o inscrito e amigo Eric Faria... Eric, um abraço pra você. O cara que tá com o objetivo de fazer um milhão de drift. Passa no canal dele também, ele vai... O jeito que ele é, ele vai conseguir. Se ele fez 745 mil pontos, ele vai conseguir um milhão. Só isso. E ele também falou, compra o Mini, que o Mini é legal. Então, tá aqui comprado o Mini Cooper. Que eu acho que nesse jogo, pelas rodas, eu acho que é a versão equipada com supercharger. E não turbo. Que lá fora, na Europa, tem uma versão equipada com supercharger. De volta aqui na garagem, olha aí que carrinho bom, bem. Dá zoom, meu filho. Ih, dá zoom não, né? Tá aí, deu zoom. Deixa eu ver. Eita, a direção dele não é mão inglesa. Olha o volante onde tá. Olha o volante onde tá. Dá zoom. Olha o volante aqui, ó. Não é mão inglesa, não. Dá pra ver o painel tudo certinho, hein. Tá aqui, nunca vi o interior de Mini, é daquele jeito mesmo, tá? O mostrador gigantesco mesmo. Esse aqui deve ser 1.6. Pela potência que tá ali, 163, não é? 163 cv. É, ou supercharger que tem lá fora. Ou turbo, não sei. Mas eu vou considerar esse aqui como turbo THP, que tem aqui no Brasil, que é o basicão. Ou seja, esse aqui, posso dizer que é um Mini Cooper S, opa, apareceu ali, mas não é de ver. Carrinho bonitinho. Vamos ver o que ele tem de body. Só dá uma olhada mesmo, não que eu vou fazer o body kit dele agora. Ah, o para-choque número 1 é legal. O 2. Ah, o 2 dá uma emendada no Fender ali, ó. É, legalzinho. Nossa, ele tem muita opção, velho. Tem esse para-choque do Forza aqui, né, mas não sei. O para-choque traseiro. Vamos ver. Nossa, não. O último para-choque, não. Capô não tem, que nem o Alt TT, também não tem. Saia as laterais. É, deixar esse carro bonito aqui, acho que vai ser um leve desafio. Ah, não tem aerofólio. Nossa, Jesus amado. Olha aí, a lupa do leite. Um abraço para você, meu querido. Nossa, peraí. Olha o canhão que fica, Jesus amado. Vai ficar estranho. É, tem uns body kits legal esse carro, hein. O Subaru está aqui na garagem ainda. Nossa, comprei por, comprei por quanto, 17? Está valendo 8 mil. Meu, estou vendo que vai uma grana nesse carro. Ele vai, tipo, Fica que nem um Civic. Eu gastei um rito de dinheiro no Civic para estar valendo, Eu gastei 16 para comprar o Civic. E o Civic ficou valendo o Fultonato 19. Vamos ver o ronco da criança. Vamos ver como é que ele, se ele fala bonito. E o que ele fala bonito. Bom, próximo vídeo aí, ele pode fazer umas corridas já com ele, pelo menos em estoque. O Subaru vai permanecer aqui na garagem. Olha que diferença, de um carro de quase 600 cv 4x4, por um carro que não tem nem 200 cv direito, passando de antero, olha, meu Deus do céu. É, o vídeo sobre hoje é isso aí, olha. Pra quem pediu, 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 tá aí, olha, o Mini Cooper chegou na área. Chegou com um bonito. Só não gostei que, ah não, a mão dele, a mão dele podia ser, a direção dele podia ser inglesa, mas acho que eu via... Ah não, mas tá de boa, tá de boa, tá ganhada. Passou o dia antes, tá aí. Repetindo, só pra que pediu, tá aí, olha, o Mini Cooper. Outros carros que nunca, que eu nunca trouxe ainda, tá pra vir. Então, se você gostou desse vídeo, se eu gostei, se eu gostou, dizer com os amigos, comente. Gente, 92 inscritos, estamos quase em 100, cara. Agora que comprei o carro que muita gente queria, vamos ver como ele vai ficar, né. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mesmo. Vamos compartilhar, comentar, 100 inscritos tá chegando, hein. Obrigado a todos, valeu, falou. Ah, não, peraí, valeu, falou nada. É, site roxo na descrição, Instagram e site do Discord. Agora sim, valeu, falou.